Música Meus caros amigos, muito bem-vindos ao primeiro dia de bastidores da segunda etapa do CBLOL 2017 Hoje teremos duas séries, como sempre, todo sábado e domingo, duas séries do nosso CBLOL Começamos com Red vs Pain e logo depois The Show contra Pro Game Eu tô indo para o estúdio, vou pegar lá bastidores do CBLOL como sempre Bola um dos casters, mostrar um pouquinho mais de tudo que rola no nosso estúdio do CBLOL Vou ficar batendo que nem um doente E vou pegar a entrevista também dos jogadores pós-jogo, que isso é muito bacana Então, já vai deixar o seu like, se inscreve aí e bora que bora para os bastidores Vamos lá? Vamos lá? Bola um dos casters! Antes da gente começar, eu falei que quem vencesse o balão da Messai Ganharia 50 conto da minha parte, os outros casters ninguém quis dar dinheiro, tudo pobre E quem ganhou? Foi o Skit Ó, 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 parabéns Muito obrigado O dia já tá indo aqui, ó, pra você me devolve? Não, tô brincando Exato, pra você devolve Parabéns pelo PC, o balão Então já vou começar com você O balão do CBLOL da segunda temporada O DOS ficou em segundo no nosso balão, então... É nóis É nóis, não vai ganhar nada Sim Vamos lá, Skitão! Vinte e nove! Abrimos o CBLOL segunda etapa com Red vs Pain Ahn... Pfff... Um a um Um a um Depois, T Show contra Pro Game 2x0 pro Game Tem Pro Game? Pro Game Pro Game, tá bom Melãozinho! Red vs Pain Um a um pra Red T Show contra Pro Game E 2x0 pro Pro Game Boa Vamos agora com o que tá maquiando... GESTELINDO 2x0 Red e 2x0 Pro Game Boa Cris! 2x0 Red T Show contra Pro Game T Show contra Pro Game Bom, eu não conheço esses dois times, então... Ó, a Pro Game é que tem um professor Tem um professor? Então é um Pro Game Pro Game Não conheço ninguém, então é um a um Sei o que eu tô falando 2x0 Pro Game? Ou vou empate? 2x0 2x0 2x0, tá bom Tauna! Vai participar com a gente do bolão? Eu vou esperar aqui Lembrando, tem que tá aqui todos os dias Vamos lá Tá aqui, eu não vou dar, né? Ah, não, é que as vezes você fica lá em cima Red vs Pain As vezes você não trabalha League News 2x0 Red T Show contra Pro Game 2x0 Pro Game 2x0 Pro Game Dócio! Melhor apresentador do Brasil do CBLO Obrigado Red vs Pain Você é o melhor apresentador do Brasil Não, é você, cara Do CBLO é você Obrigada Do League News pode ser o skit O skit É Você é do depois do net Isso Quarta-feira e segunda-feira Oito horas, absurdos Isso Bom, essa primeira partida Ela vai ser... Muito difícil Vai ser uma partida muito difícil Muito disputada 2x0 Red 2x0 Pro Game 2x0 Pro Game 2x0 Red 2x0 Pro Game 2x0 Pro Game Muito obrigado Falar aqui com o meu caro amigo Toboco Olha aí meu cara bem Vamos começar o bolão? Bora Esse você vai ganhar? É, não tem problema em ganhar Tem que ir bem Tem que ir bem, beleza Red vs Pain 2x0 Red T Show contra Pro Game 2x0 Pro Game 2x0 Pro Game Beleza, então O League News Pode gravar ele ali Eu gravo você gravando ele Então galera do League News Sempre dá aquele recado, né Lembrando toda quarta-feira às 20h Horário de Brasília Aguardo vocês, muita informação Muito CBLOL Legend dos Aposentados E também claro, sempre aqueles decretos Que no final E eles são de surpresa os decretos Vocês não sabem quando vai ter decretos Então vocês tem que assistir toda quarta-feira Eles ainda estão aqui ó Oi Thiaguinho Thiaguinho Tem um vídeo seu Por que vocês estão sem gravata? O que? Porque esse look não tem gravata Tá bom Tem um vídeo meu o que? Tem um vídeo seu muito bom Eu mandei no chat dos casters ontem Depois eu vou passar pra você Tem um vídeo o que? É um vídeo seu falando que você tem 1,89m Fácil né? Fácil Dá um passeio pra lá Pra eu poder pegar minha colinha aqui Que... Oh! Quase fui! Agora é pra mostrar Agora é pra mostrar Agora não, vou mostrar a transmissão Vai mostrar a transmissão? Uma hora eu vou mostrar a transmissão Você fica em cima disso Tem que ficar O doce é muito alto 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 Eu também tenho o caso de ser pequeno também Mas o doce é muito alto Se fosse... Se fosse o Toboco apresentador Eu ia precisar Tá bom E eu sou baixinho Você não é baixinho Ele é baixinho Eu sou mais baixo Ele tem 1,93m Eu sou mais baixo que o Tichinha Eu sou mais baixo que o Tichinha Eu tenho 1,89m Tem 1,89m? Não juro que eu tenho Mentira! Você não tem 1,89m Tá louco? 1,89m Eu tenho 1,89m Eu tenho 1,89m Eu tenho 1,89m Eu tenho 1,89m Você é do meu tamanho Não! Que isso, Thiago Você não tem 81m Você é bem maior Eu tenho 1,81m Não tô brincando Você não tem 81m Nós vamos medir Você tem 1,91m Tá louco? Não, eu tenho 1,79m Tiago Eu tenho 1,79m Não, eu tenho 1,89m Você tem 1,79m 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 Você não tem 1,89m Eu tenho mais? Tem menos Você tem menos? Eu tenho 1,79m Isso foi muito bom Ah, não Eu tenho 1,79m É, não tem como você ter 1,89m Então beleza É pior ainda Vamos lá Eu tenho 1,79m É Ó galera A Pain já tá aqui Treinando E esperando Lupe Matsukaze Kami Tai E o Mairin O novo streamer da Pain tá aqui ó Qual é meu querido? E aí meu querido, tudo bom? Você tá bom Beleza? E desse lado vai ficar o Red Canids que não tá aqui ainda Não temos nenhuma mudança do estúdio ó Os Juizes E o Spec Obrigado Bom trabalho pra vocês hoje Aqui vai continuar sendo a mesa de análise E lá quando eu mostrei o Toboco Ainda é a mesa de narração Beleza? Eu faço o primeiro jogo Com o Toboco Tá só começando Bora que bora que Assim que acabar a primeira partida entre Red contra a Pain Eu faço entrevistas Fala não Fala não Fala não Eu faço entrevistas E depois do último jogo entrevista também Tentar fazer algumas coisas novas aqui pra vocês Fechou? Bora que bora Bom galera Acabou agora então a primeira série do dia O time da Red venceu a Pain por 2 a 0 E eu vou ver quem tá disponível pra gente conversar Aqui nos nossos bastidores Foi Saudades CBLOL? Foi bom? Foi saudade Nossa velho Eu sempre falo, MSI é bom? Foi bom no Brasil foi Mas CBLOL gente é CBLOL É outro nível É outro nível É muito melhor É outro Vai lá trabalhar É outro nível Só que vai ser entrevistado Toda a galera da imprensa tá aqui E eu vou ver Quem que eu vou entrevistar Vai não Vou sim Você deixei? Vou ver quem que eu posso entrevistar tanto de Red Quanto de Pain Beleza Beleza Ah então Ah Robôzinho Tudo bom? Tô ótimo Tô ótimo Saudades CBLOL? Ah É É um pouco né O que? O que? Mal Mal Ah Foda-se 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 Tá aqui ó É que tá cobrindo o tweet isso aí né É Cabeça de novo E aí Robô tudo bem? Saudades CBLOL cara? Tô bem Você tinha mais ou menos Tô ótimo Tô ótimo Tô ótimo Cara faz muito tempo Quero falar sobre isso Como é que foi a experiência da MSI? Ele pra você Evoluiu como jogador Aprendeu bastante coisa nesse tempo da MSI aqui no Brasil? Cara acho que eu aprendi bastante Principalmente agora eu consigo abusar muito mais dos top 10 que não sabem jogar o mapa E a dificuldade do top 10 do Brasil é jogar o mapa Então acho que eu consigo tipo lidar muito bem Foi uma das vezes que me ajudou a ganhar hoje O Marlon é tipo muito bom num contra um na lane phase Só que ele não sabe jogar o mapa, é o ponto fraco dele Então tipo eu abusei do mapa inteiro Enquanto ele só ficava puxando uma side, puxando uma side e não conseguia nada Quando a gente pegava barra, torre, inibidor e etc E ele só tipo puxando, puxando, puxando Aí eu abusei disso nesse jogo dele Você acha que eu queria falar desse jogo ou falar dos piques? Porque o Marlon focou O Marlon focou em dois cannings ali né No canning na primeira partida e na segunda partida E como você disse Vários momentos você tava tipo com o time buscando objetivo Com o time tentando teleporte tentando fazer alguma coisa Enquanto o Marlon tava buscando realmente farmar Qual foi o ponto diferencial? Principalmente na segunda partida que vocês tiverem um começo meio difícil ali Saiu 2x0 a frente tava arrancando, pegando bastante abate Você ficou bem atrás do começo Qual foi o momento do jogo onde vocês se recuperaram? Cara, basicamente Eles deram toda a vantagem pro Kenny E ele sabia que o Kenny ia quebrar a toa Só que como eu sou um galo eu consigo atrasar muito Porque ele deve a toa Então eu só fiquei atrasando e ganhando tempo Enquanto a Xanaína A Xanaína A Xanaína A Xanaína Ficava forte E a Oriana também Até que chegava um momento que o Rakan ia flechar com um time todo mundo E a gente entendeu eu ir atrasar ele E a gente fazia um Omokon Tipo não encaixou o Omokon Porque eles ficaram tão forte Porque a Elize não pressionou ele Só me pressionou E tipo, tanto faz A vantagem que ele tinha era menor do que a que eles tinham em cima do Cam e da botlane Então, tipo Foi isso Basicamente a gente ganhou o jogo O que que muda ter as duas botlanes? Ter quatro jogadores no bot pra você Pro top O que que impacta no seu jogo? Mano Nada Mano Não sei, véi Muda cada coisa Tem alguma coisa que você sente diferente As botlanes tem mais diferenças Que eu não vou falar por isso Claro, claro Principalmente o Sasuke tem bastante diferença Muito, muito Sim O Judy e o Hooks A gente ainda tá analisando melhor Porque ele acabou de chegar também A gente não conhece ele direito Sim Muda seu estilo de jogo ou não? Muda Muda Você tem que jogar de um quinto Quanto mais você tem que jogar de outro Assim, dependendo Muda meus piques Tipo, abre mais moleque de opções ou não Pra, tipo, tais champions ou não Então, tipo, muda bastante Na minha opinião Obrigado Robô, parabéns pela vitória E boa sorte, CBLOL Valeu Valeu galera, esse foi o robozinho Bom Tranquilo Agora eu vou ver se eu falo com alguém do time da PEN Nesse intervalo a gente vê os jogadores sendo entrevistados Aqui, ó Mais esportes Intervissando Tokers Mais CNB Intervissando BRTT Ali do outro lado nós temos ESPN Entrevistando Cami A Globo tá vindo entrevistar também o Cami Então, muitas entrevistas Muitas Tô aqui com o Thay Vamos falar um pouco sobre... Primeiro eu quero falar sobre como você tá se sentindo agora sendo titular Não tem mais que dividir treino Quero saber o que mudou do seu estilo de jogo Como é que tá o Thay preparado aí pra segunda temporada? Eu acredito que eu tô numa fase boa Em questão que eu tenho muito espaço pra melhorar E agora que eu jogo muito mais jogos do que antigamente Eu tenho... acho que eles são um caminho difícil pra poder melhorar Mas eu tô me dedicando bastante pra isso Eu acho que eu vou conseguir melhorar bastante até o final dos cliques Beleza Em resumo, por que você acha que não deu certo essa série contra o time da Red? Onde foi que a Pain pecou um pouco ali pra vencer as duas partidas? Na primeira partida em específico eu acho que faltou um pouco de atenção em algumas plays Por exemplo, quando eles soparam e mataram o TK Top Era uma play bem clara pra gente Porque é o que o TK faz Ele pode sopar o Thay e levar a torre E a gente tomou do mesmo jeito Então a gente passou bastante nisso Isso abriu muito o jogo pra eles E no segundo jogo Teve uma hora que eles estavam em Barron e a gente optou pra trocar Barron por T3 A gente não foi a melhor call E a gente pode melhorar nisso Mas eu acho que nos dois jogos a gente tinha muito espaço pra poder melhorar Pra poder ganhar Mas eu acho que faltou skill mesmo Em time individual E a Red foi realmente superior a gente Beleza, então obrigado Clarice foi o Thay Valeu Valeu Thay, obrigado É isso aí pessoal Então palavrinha do pessoal da Red Palavinha do pessoal da Pain também Agora eu vou lá dentro Vou assistir o próximo jogo T-Show contra o Pro Gaming E depois trago uma palavrinha pra vocês também Não se esqueça de acompanhar no meu Instagram Tixinha2 Que tá rolando todo dia Tem uma dica de um Pro Player lá Então essa semana é dica de Build Beleza? Então entra lá no Instagram Todo dia 6 da tarde no meu Moments Vai sair uma dica de um Pro Player Valeu Nossa, vamos conversar aqui um pouquinho Durante o jogo O que você tá achando aí do time da Chow? Eu acho que a Chow veio... Chow... 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 Chow veio bem fraca pra esse dia Mas eu acho que ele mudou Mas eu acho que ele mudou O que que você sentiu da T-Show? O que que tá acontecendo aqui em cima que tá... Quebrou? Será isso aqui? Aparece tá... É, esse tá rachado aqui Ah tá, ele quebrou Entendi E aí E tá crescendo, subiu o roxo Tá vindo daqui de cima É verdade, ele só tá cada vez pegando mais na nossa cabeça aqui Tá sumindo aqui na nossa cabeça Caraca Ah, né E aí Então, o que você acha da T-Show do primeiro jogo pra Chow do segundo? Então, o que eu tô conseguindo ver é que 100% dos jogos do CBLO até agora no segundo jogo entrou reservas Eu ia passar esse dado pra você 100% Cara, que louco Dois jogos... Dois jogos... 100% 100% de reserva no segundo jogo Sim É, é um outro ritmo, né? E a T-Show... T-Show T-Shhal? T-C-A-T-A-T-C-A-T-A-C-T-A-U A T-Show também tá trazendo reserva Mas e se o CBLOướca也是 ptambuc e a T-Show T-Ten-Show Tem-Show Tem-Show T-Ten-Show Não dá a T-Show É, por enquanto não Podia até colocar uma letra a mais aqui Vamos dar só uma melhorada nesse take Mas isso aqui, cara Isso vai ser gravado isso aqui Nesse pedaço aqui Então tira um pouco Aí não tá crescendo É gente cria Eu acho que tá aparecendo aqui Inclusive tinha até que colocar uma letra a mais aí Tem que ser um N, que não te show. Tá pra falar? Que não te show. É, eu acho que devia ser diga te show. Diga show. Diga te show. Diga show. Diga show. Entendi. É, mas até aí tá um jogo, né? É, tá um jogo. É, um jogo. Inclusive 100% dos jogos terminaram com vitória. Sim, e derrota. E derrota também. Sim. É uma estatística. Entretanto, a gente não teve empate ainda. Ainda não. Então, entretanto, não. Então, 100% dos jogos terminaram com dois anos. 100% dos jogos. Não, e 100% dos jogos da história do LOL não terminaram com empate. Não terminaram com empate. E a gente já joga LOL, deixa eu ver. Há uns 4, 6 anos, mais ou menos. Entre 7 a 12 anos. É, quase duas décadas aí. São duas décadas que nenhum time do campeonato inglês vence uma Champions League. E um jogo de LOL termina em empate. E mais um gol do Ronaldo agora. Xixinha, tá falando? Não tá, não. Não, não tá. Tá no show do intervalo. Tá no show do Galvão. Tá no show do Galvão. Acabou? Tô bom. Tá 1x1 o intervalo? Tá 1x1 o intervalo. Boa. Gente. E hoje tem Santos e Corinthians, 7 horas. Galera, ó. Galera, ó. Ligue-nil, denúncia. Xixinha. Ali, ó. Xixinha. Tá tomando refrigerante. Não, não. Isso aqui é a... Como é que aproxima a câmera aqui? É assim, ó. Aqui em cima. Aqui. Vai dar um smoothie bem... Ó lá, tá bem legal. Galera, denúncia. Denúncia. Vamos cobrar o Tixinha pra melhorar a alimentação. Valeu, abraço. Tudo bom? É, beleza? Vamos morçar? Vamos. Galera, eu tô aqui com o Sky. SkyBart. Primeiro jogo do Sub-Lol. Estreia de vocês com uma Pro Game. Satisfatório pra você? Tava a hora de comprar o Sub-Lol. É, tá sendo... Foi muito satisfatório. E os jogos também, eu acho, foram bons. Muito bons. Eu acho que o meu time. Eu acho que o primeiro jogo eu joguei mais ou menos, mas... Ou, o melhor que o primeiro jogo, o segundo jogo, no caso. O segundo jogo eu comei duas plays que eu acho que eu não podia tomar. Foi um vacilo, mas eu acho que... A gente conseguiu lutar bem, encaixar umas fights boas, né? Foi uma batalha, né? Hoje, muito time, muitos jogadores elogiando vocês de 3 mil. Vocês são um time muito experiente, já. A gente ganhou top 3 ali no Sub-Lol. Então, como é que tá essa esquema de pressão pra Pro Game? Como é que vocês estão se sentindo? Tem alguma pressão? Porque precisa ir bem. Precisa ir bem é um... A água do Mundial e tudo mais. Como é isso que a gente tem em relação a isso? A gente... Agora, é isso. A gente não tá pensando muito. O grande é o estado. Eu não passei cada vez, mesmo. A pressão... Não tem realmente. Nosso foco mesmo seria, tipo... Pelo menos, continuar de ser melhor no próximo ano. E o próximo ano é o nosso foco. Mas, eu ainda acho que... Se a gente conseguir encaixar o nosso jogo, que for um jogo de cada vez, eu acho que a gente conseguir tirar jogos de vários times e, talvez, sei lá, ir pro playoff. Legal? Mas, uma coisa pra você, quem é o time mais forte no momento aí, que tá vindo de longe dos três e, tudo mais? Tem algum time favorito, sei lá, sei lá, sei lá. Sem ser a gente. Um time que você vê que tá muito forte. E, claro, a gente não tem problema em jogando contra um time, realmente. Acho que, talvez, o time que tem mais problema pra gente, talvez seja a Red. Porque, acho que o robô, ele consegue, ele joga muito bem com o time dele, ele consegue forçar muita coisa, ele puxa, junta, joga na Wave, volta com eles. Eu acho que a Red é o que vai dar mais pra gente. Valeu, entorais, pro SkyBat. Valeu. Valeu. Aí, galera, então, eu conversei com o SkyBat do time da Pro Game e agora eu vou ver se eu converso com alguém do time da T-Show, tem que ver quem tá liberado ali pela imprensa. Galera, conversando com o Fershow, então, caçador da T-Show. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao seu V-Lol. Muito obrigado. Segundamente, vocês foram campeões do Spirit of Light, chegaram com um grande time, fizeram algumas minhas traduções, um pouco de info que eu acho muito legal, os times que sofrem do Spirit of Light, fazerem contratações e etc. Primeiramente, como é que tá o revezamento de caçador pra você? Como é que tá a mecânica dentro do time em ter um outro caçador pra jogar? Eu acho que me ajuda bastante, né? Ele tá jogando, ele vai ser experiente, mas eu acho que eu também posso ajudar ele em algumas coisas. Porque são duas, talvez, pensando no mesmo objetivo, né? E acho que tá bom com ele, eu não tenho problema nenhum, mas eu acho que ele tá muito bom com o tempo. Acho que é isso isso. E me diz uma coisa, como é que foi a estreia do CBLO pra você? Ele jogou um jogo, ele jogou outro, tava nervoso ou não tava? E o que você espera daqui pra frente pra ter show nesse CBLO? Eu acho que nervoso, tá ao corpo. É normal, né? Acho que eu não tive o melhor dos meus partidos, eu acho que dá pra melhorar, mas eu vou falar pra frente. Que time que você ligou como mais forte aí do CBLO no momento? A gente é Henry, o CBLO? Acho que é Red. Red, tá vendo? Favorito? Acho que sim. Beleza. Obrigado, percho. Valeu, boa sorte, CBLO. Essa galera foi o percho, então. Oi. Qual que é a policial do interior que joga LOL? O policial do interior que joga LOL? É. Não sei. A policial civil. Vocês falam que eu faço piada ruim? Vocês não conhecem as pessoas que trabalham aqui, velho. Os caras são doentes e fazem piada ruim, mano. Isso aí é louco, mano. Bom, galera, é isso. Esses foram os bastidores de hoje. Não se esqueçam da série nova que está estreando no meu Instagram. Instagram.com.br Na Tixinha 2. Todo dia, às 18 horas, vai ter uma dica de um Pro Player. E essa semana, começando de sábado, de sábado até sexta, a dica será Builds. Builds para alguns campeões, beleza? Então, todo dia, às 18 horas, uma Build diferente para vocês lá no Instagram. Fechou? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Valeu. É nóis. Fui.